O que verdadeiramente aconteceu naquele dia? Cara, eu já não tava mais conseguindo dormir. Eu não tava conseguindo dormir mais, já uns dois dias direito. Tava dormindo super mal e eu dormia bastante, eu não tinha problema pra dormir. E aí eu tinha pedido uma medicação de ansiedade lá, que eu tinha passado com o médico e nada. E aí eu fui e peguei um remédio que o pessoal tomava, um antialérgico, falou que dava sono. Eu peguei uns antialérgicos e fui tomar. Mais do que um. Mas você tomou quantos? Tomei mais do que dois. Tomei alguns. E aí fui chamado pro atendimento médico, lá eu fui avaliado. Tive umas outras medicações, umas outras coisas que nem pode falar por questão contratual. Mas ali eu tive todo um suporte, todo um apoio. O povo é muito bem tratado na fazenda, né? Muito, muito, muito. E aí você teve o atendimento? Aí eu tive o atendimento e ali eu falei, caramba, tá, dá pra continuar. Eu nem lembro quando que foi, acho que foi domingo. Foi no domingo passado. Mas afinal você dormiu? Não. Não. A ansiedade era muito forte. É, mas aí não te deram nenhuma medicação? Aí depois eles entraram com medicação pra eu dormir, pra eu conseguir dormir e tal. Me ajudou. Aí eu falei, pô, eu consigo aguentar até quinta-feira. Só que quinta-feira eu precisava sair. Eu tava numa ansiedade, num medo de não sair. Quinta-feira eu precisava sair. Precisava sair de qualquer jeito. Mas eu falei, pô, até quinta eu aguento. Eu não queria bater o sino, né? Tipo, convenhamos. Você queria perder o cachê? É, não. Não queria. Não é? Mas o problema é todas essas dinâmicas. Um podcast, participar do Faro, participar do Hoje em Dia. Eu não queria, eu quero sair assim. Cabeça erguida. Fui um dos eliminados e tô aqui. Ao invés de tocar o sino, falar, pô, tô desistindo. Não aguento mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.